E aí pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é o Gustavo aqui. E olha só. Vamos gravar uns vlogs com o Franklin. É isso aí. Vamos lá então. Vamos lá. Por onde que a gente vai dessa vez? Aqui ó. Por aqui ó. Vou mostrar a vocês uma coisa bem bacana. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que é isso aí? Estamos gravando vlogs com Franklin Estamos aqui em Vianney, Vianney Wood Hill Estamos indo agora na parte mais pobre aqui de Vianney Wood Hills Pra ser mais youtuber, vamos fazer uma coisa diferente E aí pessoal, tudo bem? Aqui que eu vou falar com vocês é o Franklin Clinton E galera, é o seguinte, vamos fazer uma coisa bem diferente aqui no vlog de hoje de GTA V A gente vai na parte mais pobre aqui de Vianney Wood Hill, de Los Santos Que é a famosa San André Eu não acredito que eles querem fazer isso A parte mais pobre de Vianney Wood Hill, que é San Andrés Um lugar de gangue, né, que vocês conhecem muito Olha pra vocês verem Ei senhores, senhores, me dê uma informação aqui, senhores, por favor Ei senhores, com licença senhores Com licença senhores Deu ruim, deu ruim, deu ruim Molhou, 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 molhou Vamos na parte mais pobre, estamos chegando aqui no coração dela Estamos aqui no coração das favelas de San Andrés Já temos ali os balas, é os balas? Vamos lá nos balas lá Aqui galera, eu entreguei um currículo aqui pra trabalhar com vocês, pode? O que que pega, irmão? O que que pega, senhor? Me respeita, parceiro Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim Deu ruim, deu ruim Tem que tomar cuidado, pode vir O caralho tá com a faca O cara tá com a faca Pois é pessoal, como vocês viram Deu ruim pra mim Foi na favela, deu ruim Então galera, é isso aí Vou até encerrar o vídeo por aqui Deu mal pra mim Infelizmente eu não consegui fazer o vlog E ele lá na casa do CJ pra vocês Vou até encerrar o vídeo Até mais Até o próximo vídeo Não se esquece de deixar o like aí Falou, fui Tchau 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 Tchau